A constelação é uma técnica de trabalho, uma ferramenta de trabalho que foi desenvolvida por Bert Hellinger. Começou observando a grande importância do sistema na doença do indivíduo. Começou basicamente com a esquizofrenia. Então, quando o pessoal começou a investigar qual é a origem ou qual seria a origem da esquizofrenia, e aí algo chamou muito a atenção, que os indivíduos que são portadores de esquizofrenia, quando eles observavam e começavam a olhar a família de onde veio, que é basicamente o quê? Tem um indivíduo e tem o meio ambiente que ele está. E aí eles começaram a observar um tipo de maternagem que era muito comum quando existia um cliente portador de esquizofrenia. E isso começou a chamar a atenção dos pesquisadores e verem, será que o indivíduo fica doente por uma característica pessoal, interna dele? Ou essa doença é influência do meio? E o que se observou é que o meio, no caso a família, tinha uma importância muito grande no desenvolvimento da doença desses indivíduos. E aí não só com a esquizofrenia e começaram a pesquisar várias outras doenças e distúrbios de comportamento, problemas, neurose e assim por diante, vários sintomas.